E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto E bom, eu hoje tô fazendo esse videozinho rápido aqui, né? Mostrando aí pra vocês um gameplay do Open Beta Aí do jogo Paladins, né? Que eu já tinha feito um vídeo dele na época quando ele tava em Closed Beta E agora o jogo ele já está aí em Open Beta, né? E o mais legal é que você pode baixar ele aí, né? Pelo próprio site aí do jogo Ou então você também pode baixar ele pra Steam, tá? Que é o lugar aí que eu mais recomendo, né? Você baixar pra Steam, né? Que eu, né? Particularmente fiz isso no início E quando eu instalei a primeira vez ele deu um probleminha lá Que o jogo não tava executando e tal Mas depois foi eu desinstalei e instalei de novo aí O jogo ficou funcionando numa boa, né? Paladins, galera, pra quem não sabe aí É o jogo mais recente, mais novo aí da Rarex Studios, né? Que é a mesma empresa aí que fez o Smite, né? Que é um jogo de MOBA em terceira pessoa Extremamente conhecido Que inclusive já fiz o gameplay completo dele aqui no canal, né? Só você ir lá na lista de gameplay completo do canal Que você vai achar lá E o Paladins, né? Ele é agora aí O mais recente jogo da Rarex Studios, né? Que obviamente sim, esse jogo Assim como o Smite, né? Ele vai ter aí um foco maior, né? Ele vai ser praticamente, cara Um jogo assim Com foco e competitivo, saca? Ou seja, vai ter toda essa pegada Que nem sim É o Overwatch O Overwatch, o T432 e tal, né? De ser um jogo de tiro É um FPS aí Bem tático, né? Ou seja, cada personagem do jogo Eles possuem, né? Habilidades próprias aí De acordo aí com a sua função Mais ou menos no jogo, né? Porque sim, esse jogo Como eu falei Ele lembra bastante T432 e Overwatch, enfim Por ser aquela coisa assim, né? De ter personagem tanque Suporte, enfim Assassino, ou seja, né? Personagens assim De vários estilos diferentes, né? E sobre o Open Beta dele Que eu posso falar Que o Open Beta dele Começou foi dia 16 Desse mês, né? 16 de setembro E aquilo Você já pode baixar E jogar aí Numa boa, né? Vale lembrar um detalhe, tá, galera? Que a gente, né? O Brasil, enfim O pessoal da América do Sul Em geral Joga todo mundo No servidor norte-americano Ou seja No caso É internacional, né? O servidor global Do negócio Aí você pergunta Ah, mas Será que vai ter servidor brasileiro? Não sei Mas Eu acho que provavelmente não Até porque Na minha opinião O servidor aí Tá rodando aí Digamos Bem mais redondinho Aí, tá? Aí no servidor internacional Então acho que Necessariamente Não vai ter Aí um servidor brasileiro não, né? Ainda mais pelo fato Que nem aconteceu com o Smite O Smite, né? O Smite, ele tinha O servidor brasileiro, né? Que era publicado aí Pela Level Up Games Porém Porém Há pouco tempo Aí atrás, né? A Hyrex Ela mesma Decidiu Aí Do pessoal Que jogava no servidor brasileiro, né? Migrar a sua conta Enfim Ou seja Migrar a sua conta Para passar Para passar a jogar No servidor internacional Que daí O pessoal do Brasil, né? Poderia baixar aí O Smite O Pals Enfim Os jogos da Hyrex No geral Aí Pela A Steam, né? Ou seja Então Não necessariamente, né? Não ia ter que A Hyrex Tipo Tentar fechar Algum tipo de A porna Alguma coisa Para levar Enfim Para poder O pessoal Que jogava no servidor BR Jogar aí Pela Steam Coisa e tal Ou seja Então ela já pegou Falando Vamos, né? Pegar Por mais que a gente, né? A gente fez o que a gente queria Que era ter um servidor brasileiro Mas vamos aí Pegar o pessoal Que migrou para o brasileiro Vamos trazer de volta Para o internacional Que a gente vai, né? Fazer um serviço melhor Enfim Dar um suporte aí Foda E aquilo, né? O pessoal vai poder jogar Baixar o jogo Pela Steam, né? E aquilo, cara Cá entre nós, né? Quem jogou Smite Ou ainda joga Um pouquinho De vez em quando aí Cara Eu joguei já Algumas partidas Dos Smite Pela Steam Né? Pelo servidor da Rarix E mano O servidor, cara É surreal É tipo É mil vezes melhor Pelo menos na minha opinião Estava assim Mil vezes melhor De quando estava No servidor brasileiro Porque Quem jogou Smite BR Sabe, né? O servidor BR Estava caindo direto Estava cheio de Bug Lag Enfim Estava muito bizarro O servidor brasileiro E E agora Como o jogo Está no servidor internacional Né? No da Rarix O jogo está Fluindo aí Bonitinho Né? Mas enfim Eu acabei falando Até mais Do que só Do Paladins Aqui Né? Mas enfim São informações aí Que talvez O pessoal ainda não sabe Enfim Mas que é bom O pessoal ficar sabendo Sobre essa questão Então galera É isso aí Valeu Falou E até mais E fica aí Com o restante Da partida Do Paladins E aí Né, E aí E aí E aí E aí Eu vou não die. Not yet, amigo. Not yet, amigo. Not yet, amigo. Not yet. Not yet. I'm lost, y'all. Dead now, but fine. Not yet. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Enemy, Killing Spray Ah, é um pouco mais forte no meu corpo Point spawning, 15 segundos Oh, that feels great 5, 4, 3, 2, 1 Quicker Last one, Standing Land Deject, Deject Fight your healer, I'll have enough I die I die Best on delivery Best on delivery Best on delivery Best on delivery That's five in a row Deject Best on delivery Best on delivery Best on delivery I can't usetim die As hết Enemy, no Best on delivery O que é isso? 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 O que é isso?